Mas o que será que eu vou dançar? O que é isso? O que é isso? Peraí, 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 tira essa música, o que é isso? Dança, gatinho, dança. Ele gosta. Quero, peraí, 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 peraí. É isso mesmo que eu vou dançar? Mostra aí, eu quero ver, eu quero ver. Dança, gatinho, dança. Ele gosta. É isso mesmo que eu vou dançar. Priscila, a rainha do deserto. Eu achei que Lady Gaga fosse o último estágio. Não. Tem além, né? Tem além. Dá pra ir sempre além. É hora do Dança Gatinho? Eu não sei o que vai ser, vocês não me perguntem nada. Não quero saber o que vai acontecer. Não me responsabilizo pelo que vai acontecer. Então se prepara, tá? Se prepara, porque... Só lembrar pra você que dia 3 de maio, viu? Estreia Vidas em Jogo, a nova novela da Record, tá bom? Você não pode perder as 10h15, uma história super bacana, tá? É a história dos amigos que jogam na loteria, sabe? E aí depois a... É pra ir? É? Tá. Tá bom. Tá bom. Dança Gatinho, dança. Dança Gatinho, dança. Ele gosta. Dança Gatinho, dança. Dança Gatinho, dança. Dança Gatinho, dança. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal